Olá, meu povo do YouTube, que saudade de vocês, muito tempo sem gravar, mas é porque agora vem a versão, né, a geração TikTok, tudo muito rápido, stories 15 segundos, status 30 segundos, então todo mundo quer videozinho rápido e eu prometo que eu vou gravar isso aqui bem rapidinho também, porque é pra te fazer um convite muito especial. O nosso desafio, a nossa mentoria de emagrecimento está custando apenas 15 reais em promoção, nós abrimos 50 vagas e eu só tenho 13 vagas agora, tá? Normalmente ele custa 59,90, mas ele está por 15 reais e o que que tem dentro dessa mentoria? São 30 dias de participação e acompanhamento dentro do grupo do WhatsApp, você vai receber 5 opções de cardápio, tá? Tudo baratinho, não tem nada que seja caro, nem pacotinho, nem potinho, nada caro, esquece isso, é tudo barato. Temos sugestão de lista de compras e temos o cardápio detox, que é o que a gente vai fazer na primeira semana. A gente tem um cronograma a seguir e a primeira semana é a semana do detox, onde a gente vai, obviamente, desintoxicar o organismo pra acelerar esse metabolismo, pra perder peso nos próximos, nas próximas 3 semanas. Então, vem com a gente, aproveita, o meu número de telefone tá aparecendo aqui na tela pra você, tem um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que você vai clicar e vai falar direto, vai entrar direto no grupo das pessoas que vão participar do desafio, tá bom? Então, clica no link pra você entrar direto, perguntar lá o que você tiver dúvida, fazer, mandar teu comprovante e já entrar pro grupo. Gente, eu só tenho mais 13 vagas. Se 13 pessoas, as 13 primeiras pessoas que assistirem esse vídeo decidirem participar, vai acabar. E é só 15 reais, pode ser por transferência ou Pix, ok? Então, a gente se encontra lá no meu WhatsApp, me acompanha nas redes sociais, Instagram, Prefitness Oficial, tá bom? Te acompanho, te acompanho não, te espero por lá. Um beijo, corre. Ah, tem sugestão de lista de compras também e tem mentoria, uma vez por semana. O que que é essa mentoria? É uma videochamada que eu faço em particular com você, uma vez por semana, onde eu te pergunto, te faço perguntas e monto, baseado nas tuas respostas, estratégias pra que você venha a perder peso. Então, é muito personalizado pra você, exclusivamente pra você. Por exemplo, você me diz, Pri, eu tenho muita dificuldade com massas, com carboidrato. Então, a gente vai traçar ali metas pra que você venha a emagrecer e também se livrar dessa dependência do carboidrato. Mas tudo isso a gente resolve lá dentro do grupo, tá bom? Só vim te anunciar que de 59,90 tá por 15 reais e você não pode perder, tá bom? Beijo e a gente se vê lá. Tchau!